Fala galera, fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês galera E no vídeo de hoje, mais uma atualização da série semanal do nosso querido Rewards aqui pra vocês Vocês estão gostando dessa série? Muito obrigado a todos Então, como vocês podem ver, eu já estou aqui no Rewards, tá? Hoje estamos na semana do dia 20 ou dia 26 de outubro, né? E no vídeo de hoje, é muito simples, pra ganhar 10 pontos, você confere Crash Bandicoot Ele vai carregar, você deixa carregar um pouco e pronto, você já pode voltar pro aplicativo, você conferiu Aí, a segunda, né? Inicializar o aplicativo, abre o aplicativo Rewards em 3 dias diferentes Eu já fiz todas aqui, então eu vou clicar em resgatar mais 40 pontos aqui também na série semanal E por último, aqui galera, é faça buscas no Bing Faça 50 pesquisas no Bing, busca já feitas, tem 0 barra 50 Vou lá fazer e já volto Lembrando que essa daqui, esse daqui não é obrigatório você fazer pelo celular, né? Você pode fazer no PC, no celular, no próprio videogame Essa daqui não é obrigatório Tem algumas que são obrigatórias ser pelo celular, mas essa daqui não é Eu vou fazer aqui rapidão e já volto Bom galera, cinquentinha pesquisas feitas aqui, facinho A minha dica pra vocês aí é fazer, pesquisar no Bing, mano Do 1 até o número 50 Pesquisar 1, depois 2, depois 3, depois 4 E assim vai até o número 50 Olha, não leva mais que 1 minuto pra fazer essa missãozinha aqui Então já tem mais 50 pontos aqui Você ganha e clica em ganha e mais Pra confirmar, ele vai te mandar pro Google Mas você pode voltar pro aplicativo aqui Já tá feito, você vai ver que tá concluído Então aqui já foi mais 100 pontos pra mim Aqui 10, mais 40, 50 Com mais 50, 100 Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tamo junto É nóis que tá, não é? Se fica, abraço por trás, vigila no Popoti E fui!